Fé em Deus, fé em Deus, que ele fique nosso, né? Pega, pega, pega a visada Avisos, cria, chegou Com o cabelinho disfarçado O gata parou e olhou Com o namorado do lado Fazer o que sempre é assim Onde nós pode ser anotado Sonho de todas piramé Pesadelo nos mandado Manda descer o ruiz Hoje nós vamos embrasar Pique Ferrari sem freio Sem limite pra parar Meta do bonde cachorro Meteu o set e empurrar Depois dá um número errado Pra ela não perturbar Aí, mano, rocha Pega, pega, pega a visada Loco do foda-se na pista O menor tá enjoado Bebendo, fumando Transando pra caralho Bebendo, fumando Transando pra caralho Bebendo, fumando Transando pra caralho Loco do foda-se na pista O menor tá enjoado Bebendo, fumando Transando pra caralho Bebendo, fumando Transando pra caralho Bebendo, fumando Transando pra caralho Transando pra caralho A visos cria chegou Com o cabelinho disfarçado Gata parou e olhou Com o namorado do lado Fazer o que é sempre assim Onde nós pode ser anotado Sonho de todas piranhas Pesadelo do mandado Manda descer o uísque Hoje nós vamos embrazar Fica em Ferrari sem freio Sem limite pra parar Meta do bonde com as chuques Meteu o sete e empurrar Depois dá o número errado Pra ela não perturbar E aí, pega, 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 pega a visão Bloco do foda-se na pista O menor tá enjoado Bebendo, fumando Transando pra caralho Bebendo, fumando, danzando pra caralho Bebendo, fumando, danzando pra caralho Oh quando for, dá-se na pista O menor tá enjoado Bebendo, fumando, danzando pra caralho Bebendo, fumando, danzando pra caralho Bebendo, fumando, danzando pra caralho DJ Pedriu 22 Seu monstro Música